Foi isso que agora a palavra vem com a região toda, né? É, mais essa semana com uma agenda extensa de compromissos à visita a municípios, anunciando obras, investimentos, melhorias, fortalecendo essa boa parceria do governo com os municípios do Paraná. Nós entendemos, temos a consciência que as pessoas vivem na cidade e precisamos investir nesses municípios para garantir uma vida melhor a todos. Em todas as áreas da administração, temos importantes investimentos que atendem as aspirações do nosso povo. Prefeitos felizes, com bom tratamento do nosso governo, sem diferença em função de partidos, de ideologia, cada um cumprindo com a sua obrigação, correspondendo às expectativas e contribuindo para um desenvolvimento mais vigoroso do estado do Paraná. E agora aqui em Guarapuava, também a liberação de 40 ônibus para Zapais, que através de lei, em março, nós também trouxemos todas as Zapais e entidades co-irmãs para dentro da rede estadual de ensino, na contramão da proposta federal de acabar com as Zapais e promover uma inclusão radical, que é impossível, é inviável, até porque temos vários níveis de complexidade de deficiência. Não podemos colocar pessoas com uma deficiência muito alta nas escolas regulares. Não é bom para as pessoas portadoras de deficiência nem para os alunos. Isso é o que dizem as Zapais e os especialistas. E nós somos solidários a eles. E aqui no Paraná, na contramão dessa proposta federal, estamos acolhendo as Zapais e apoiando de forma decisiva o funcionamento dessas Zapais para que essas pessoas que precisam das Zapais possam ter uma vida mais digna e exercer a sua cidadania. Também liberamos aqui mais de 15 milhões de reais para muitas escolas que precisam desse recurso para fazer alguns investimentos na estrutura da escola, algumas reformas, enfim, tudo aquilo que já está pactuado com o governo. Governador, nos falos de barra de saúde. No centro, nós temos aí previsto um encontro com os estudantes. Eu gostaria de saber se o senhor conhece as reivindicações e de que forma deve fazer o diálogo com eles. Conheço as reivindicações. São reivindicações justas. O nosso governo é democrático. Nós queremos sempre estar sintonizado com os interesses da população. E todos têm o direito de reivindicar, de se manifestar. E nós vamos acolher essas reivindicações. Eu sei que muitas já estão, ou quase todas, encaminhadas à questão do restaurante universitário, que teve um problema com a vigilância sanitária. O reitor, rapidamente, montou uma comissão de professores e alunos para estudar a possibilidade de atender o pedido dos estudantes e construir um restaurante universitário próprio, que possa ser administrado também pela universidade. A questão dos 25% de redução de custeio foi uma determinação a todas as estruturas, secretarias e órgãos do governo. Eu já estive reunido com os reitores há quase um mês e excepcionalizei a educação pelas diferenças e particularidades que tem. E essa redução de custeio traria muitos prejuízos. Na hora entendemos justa essa reivindicação e, de pronto, para os sete reitores, eu dei autorização e anunciei que estaria excepcionalizada a questão das nossas universidades. A área de saúde, governador? A área de saúde tem sido uma grande prioridade nossa, porque é dos paranaenses. Centro de especialidades. E nós temos grandes investimentos em todo o estado do Paraná, unidades de atendimento básico, apoio às santas casas, hospitais públicos, filantrópicos. Aqui mesmo em Guarapuava, o Hospital São Vicente de Paulo nunca tinha recebido um recurso tão substancial quanto o que nós liberamos há mais de um ano, se não me engano, a construção que teremos aqui do hospital regional para atender toda essa importante região do estado, o centro regional de especialidades, enfim, contratação de mais profissionais, compra de ambulâncias para muitos municípios do estado do Paraná. Eu posso resumir dizendo o seguinte, que nós estamos no caminho certo, porque o Ministério da Saúde recentemente divulgou uma avaliação na saúde do país, mostrando que os dois estados que desenvolveram as melhores ações no país são Paraná e Santa Catarina. Nesse mesmo relato, eles apontam que o Paraná é o estado que mais reduziu mortalidade materna e atingimos a menor taxa de mortalidade infantil do nosso estado. Então são investimentos, sensibilidade, programas que estão ajudando a salvar muitas vidas de paranaenses fazendo a diferença. Ligação asfáltica, governador, entre Pinhão e Bituruna? É possível ainda para o centro, tendo em vista esse plano de governo total também, de investir nas particulares? Com esse investimento nas particulares, já de certa forma atende a necessidade aqui da região. Eu quero dizer que nós temos quase 50 pedidos de novos cursos em várias regiões do estado. Isso é evidente que educação é prioridade absoluta no nosso governo, mas nós temos limitações de ordem financeira, orçamentária, que muitas vezes nos impedem da gente poder viabilizar ou concretizar aquilo que também é o nosso desejo. Então, com essa medida federal, acho que de certa forma atende as necessidades aqui da região. Segurança, governador? Segurança, nós comemoramos recentemente o relato da nossa Secretaria de Segurança Pública, mostrando que em todas as regiões do Paraná nós conseguimos de 30% a 40% de redução da taxa de homicídios. Os investimentos que fizemos, todos já conhecem. Há um ano e meio a maior contratação de policiais da história, 3.200. Em seguida, abrimos concurso público para a contratação de mais 5.400 policiais. Fizemos uma grande aquisição de viaturas. Compramos mais de 1.200 viaturas novas para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. Começamos, em breve, a construção de novas delegacias, delegacia padrão da Polícia Civil. Em uma parceria com o Governo Federal, estamos investindo 160 milhões de reais para a construção de novas unidades prisionais. Já era para estar acontecendo, mas em função de um erro de projeto, o Ministério da Justiça, que teve que ser corrigido, atrasou a construção dessas unidades prisionais, que vão contribuir diretamente para nós diminuirmos a superlotação que ainda temos em algumas delegacias do Estado do Paraná. Governador? 777, Governador, a gente já tem uma previsão para a inauguração das obras? Para o lançamento das obras? Lançamento das obras, a concessão, né? Isso. Veja bem, cada contrato, cada concessão é uma situação individualizada. E essa foi uma das que mais atrasaram. Mas já estamos concluindo o entendimento com a concessionária para também aqui na região, nos próximos dias a gente já consegue anunciar o início das obras de duplicação aqui nesse trecho, que é muito sobrecarregado. Mas também há que se reconhecer que há 10 anos estava paralisada essa situação. Muitas pessoas morrendo nas nossas estradas. E eu disse em campanha e estou cumprindo. Despolitizar esse assunto. Criei a agência reguladora que trata no âmbito técnico essa questão, porque o povo do Paraná não aguenta mais ser enganado com essa questão do pedágio. Baixa, acaba. Baixa tarifa em época de eleição, depois retoma. Sempre enganação. Nós estamos tratando com seriedade, com responsabilidade. Duplicação já concluída. Da 277 no Oeste, Medianeira e Matelândia era o trecho mais crítico do Paraná. Muitas pessoas perderam as vidas. Está lá para ser inaugurada o contorno rodoviário de Campo Lago, na chegada da capital. Contorno rodoviário de Mandaguari. Jandai do Sul a Pucarana. Daqui a alguns dias iniciamos as obras também de duplicação da rodovia do café, de Ponta Grossa até a Pucarana. Enfim, aqui de fato que nós estamos agora acelerando essa negociação para começarmos o mais rápido possível as obras de duplicação aqui próximo. Essas declarações entre o presidente da BCA não interferem no processo? Nós tivemos já, antes de ontem, uma reunião com as concessionárias. Temos também uma dura discussão e negociação em relação aos contratos, mas de forma transparente, com muita clareza. Muitas entidades do Paraná foram chamadas para debater a questão do pedágio, a questão dos contratos. Não temos o que esconder. É porque os contratos foram feitos em governos anteriores. Nós queremos dar transparência a tudo isso. E, acima de tudo, as obras, os investimentos que têm que ser retomados e estão no nosso governo. E eu estou ainda perseguindo a meta de... E eu estou otimista em relação a isso. Não podemos anunciar aos paranaenses a prática de uma tarifa mais justa e acessível no Paraná. Governador, a ligação asfáltica entre Pinhão e Bituruma é a revitalização da 170. Pois é, são necessidades e muitas mais rodovias no Paraná, em várias regiões que estão nessa situação, precisando de revitalização, precisando de um novo pavimento. E isso tudo está sendo tratado no DR. E eu acredito que também já estão concluindo essas negociações para podermos investir. Governador, sobre o campo, entrega a viatura também para a Emater? Ah, sim. Vendo esses ônibus e veículos, os carros para a Emater, como entregamos agora de Vim Virmão, contem 11 carros também entregues para municípios. Entregamos lá no município de Califórnia, com a prefeita Ana Mazeto. São ações que garantem uma melhor estrutura para os órgãos governamentais poderem oferecer um serviço com mais qualidade à nossa população. Emater, por exemplo, estava desestruturado. Contratamos mais técnicos e isentamos, hein? Isentamos todos os prefeitos do Paraná do pagamento de um convênio ao Estado para ter apoio técnico de Emater aos produtores rurais. É obrigação do Estado. Isentei todos os 399 prefeitos e agora o Estado está bancando por mais esse custo, que na minha avaliação é de nossa obrigação.